Fala gente, beleza? Michel aí, estamos indo ali na terra do meu sogro, estou querendo dar uma pescada, fazer um vídeo ali diferente para vocês, não sei se vai dar para mim hoje, já está quase 5 horas da tarde, tem que arrancar isca, mas se não for hoje, amanhã cedo, eu vou estar ali minha esposa, segurei amor, para mim? Qualquer coisa, qualquer novidade aí, vou atualizar vocês, mas é isso aí, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, aqui no canal, já deixa seu like, se inscreva, compartilha aí com os amigos, o Emerson está voltando, a gente está enfrentando aí uns empecilhos aí para poder cavar, mas começamos ontem, ele falou que está resolvendo esse problema aí, está voltando, e quando ele voltar o negócio vai ficar sério, estamos aí na batalha, vou agradecer a Deus aí por cada inscrito que está chegando aí no canal, está crescendo grandemente mesmo, e a gente agradece. Os canais aí parceiros, se inscrevam no link aí na descrição, e bora que bora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí E aí E aí é a paisagem do tempo dele que é lindo demais, isso é verdade é o tamanho dessas goiabas gente é goiaba demais, estamos aqui na terra do meu sogro vamos arrancar a isca daqui a pouco para poder pescar e a gente vai filmando para vocês olha o peixe chegando na beira do rio e a água está barrenta está só o ouro, qualquer peixe que nós pegar, nós vamos filmando para vocês o bagulho está legal, vou mostrar o rio o sogro fazendo a serra de goiaba ali, fazendo a serra de goiaba olha o bicho está pulando o bicho está pulando para ali olha aí galera, o tamanho do primeiro da manhã para abrir a sorte já mas se demorar muito nós pegamos para a isca está aumentando olha aí olha aí oh olha aí that bem os Fala galera, terminando aqui mais um vídeo, foi mais ou menos um daily vlog hoje pra vocês, não foi aquela pescaria que eu peguei um pouquinho de peixe, mas valeu a pena, o importante é se divertir, já peço pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos e comentar aí embaixo, e é isso aí, até uma próxima!